Em novembro de 2016, o IBAMA promoveu uma oficina de campo nas áreas mais atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana, Minas Gerais. A oficina reuniu órgãos do Estado e analistas do IBAMA para proporcionar uma discussão técnica sobre os desafios da recuperação das áreas afetadas. Cada tema abordado contou com um professor especialista. A oficina faz parte da Operação Auges, que hoje é a principal estratégia adotada para acompanhar a recuperação ambiental das áreas. Esperamos que a divulgação aumente a transparência da ação governamental e promovam uma discussão técnica ampla na sociedade sobre os desafios envolvidos na recuperação do maior desastre ambiental da história do país. Falar de aspectos gerais da recuperação e lá na recuperação de áreas degradadas, o que a gente ensina, o que a gente está comentando aqui o tempo inteiro, que é um conhecimento mais profundo da área, para depois você escolher técnicas. E a escolha de técnicas, a gente vai ver que não é nada complexo. A gente tem algumas técnicas que o processo de recuperação em si não é nada complexo demais, é uma coisa relativamente simples, mas que na prática, na teoria, é fácil e na prática, aqui é o contrário, vocês estão vendo que na prática é que o negócio complica, que as técnicas que a gente preconiza na teoria não é aplicada na prática de forma adequada. Então, o conhecimento do ambiente para a gente é primordial. Como é que são divididas as técnicas de recuperação? A gente tem técnicas que a gente chama de tentativa e erro, abordagem de tentativa e erro, abordagem de modelos prontos e abordagem de técnicas construídas a partir de pesquisa. Está claro? Então, a primeira é tentativa e erro. Vou lá, tento fazer, não deu, tento de novo, não deu, tento de novo, não deu, tentativa. Isso é uma abordagem de recuperação. A segunda abordagem é modelos pré-definidos. Alguém fez uma técnica em algum lugar, ficou muito bom, é um modelo agora que serve, que vão tentar colocar em vários locais. Então, vocês estão vendo que tentativa e erro têm problemas, modelos pré-definidos têm problemas. Que a gente chama atenção também o tempo inteiro, que recuperação de áreas degradadas não existe receita, cada caso é um caso. Então, essas abordagens, apesar de ter problemas, elas são bastante usuais. E o desenvolvimento de técnicas a partir de pesquisa. Essa é a abordagem que deveria ser prioritária, a mais recomendada. Só que a gente já conhece as desvantagens dela, que é tempo e dinheiro. Que muitas vezes a gente não consegue essa situação ideal pela falta de tempo e pela falta de dinheiro. Igual o João Hebert chamou atenção, pesquisa dois anos, eu acho bastante otimista. Porque depois de dois anos de você fazer um artigo, você ainda tem que esperar mais uns dois anos para alguma revista aceitar ela. Porque a gente tem uma média de publicação de 20% que a gente produz. Então, é uma competição muito forte. Então, essa questão da pesquisa, ela é extremamente importante, mas ela é extremamente difícil. Ela não é um processo simples. E a verdade, verdade, verdadeira é que 90% do nosso trabalho de recuperação é na abordagem tentativa e erro. Que é o que está sendo feito aqui. Que é feito no Brasil inteiro, que é feito na maior parte do mundo. Tentativa e erro, tentativa e erro. Então, a gente sabe que aqui a gente vê várias situações que não é a melhor situação. Mas toda a recuperação de áreas degradadas é desenvolvida a partir dessas tentativas e erros. A gente aprendeu muito nessas tentativas e erros. A gente tem que lembrar que a recuperação de áreas degradadas é uma ciência relativamente muito nova. Começou no início da década de 80. Se a gente pegar a área de fertilidade do solo, a área de dendrologia, de floresta, etc. São ciências que têm 100 anos. E a recuperação de áreas degradadas é uma ciência que acabou de nascer. Que tem quase 30 anos, um pouco mais de 30 anos. Então, é uma ciência que tem muito a ser desenvolvida. Tem muita coisa a ser feita. Muita coisa a ser trabalhada. Nenhum de nós aqui somos donos da verdade. O que a gente está propondo aqui, o que a gente fala aqui, não é a verdade absoluta. Não é realmente o que tem que ser feito, o que é o melhor para o ambiente. É o que a gente acredita, baseado não no nosso achismo, né? Nas nossas pesquisas, no nosso trabalho de laboratório, nos nossos testes, né? Eu falo muito de Paracatu. Eu desenvolvi minha pós-graduação, meu mestrado e doutorado todo em Paracatu. E aí, lá é uma situação que é ideal. A gente, como é uma área de risco ambiental, um dos maiores do Brasil, né? Foi feito todo um processo de desenvolvimento de recuperação a partir de pesquisa. E eles começaram bem logo que iniciou a mineração, com previsão de encerramento da mineração para daqui 50, 60 anos, já está estudando como vai recuperar a área. Então, olha só. Lá em Paracatu, a gente propôs camada de um substrato com alta capacidade de compactação sobre o substrato, por causa de drenagem ácida, e uma camada por cima de topsoio para dar condição de crescimento de plantas. Aí vem todas essas perguntas. 40 centímetros é 20? O que é suficiente? É bom ou é ruim? Vai se perder o solo no meio do rejeito, do substrato, etc, etc? Só que, por exemplo, lá para a condição de Paracatu, exemplo, nós fizemos todas as análises de laboratório, obtivemos N respostas, montamos um gigantesco experimento em condições controladas dentro de casa da vegetação, colocamos lá os lisímetros, com rejeito embaixo, nossa proposta de camadas por cima, quais as alturas, quais as espessuras do topsoio, testamos diferentes espessuras, tudo isso foi testado. E aí, depois que nós fizemos isso em condições controladas no laboratório, nós fizemos um piloto, um trabalho piloto no campo, porque a bacia de rejeitos de Paracatu tem mil hectares, de áreas possas. Então, a gente não é louco de propor a nossa técnica para mil hectares numa vezada só. Então, vamos pegar uma área piloto e vamos testar. Então, olha só, é um processo construído. Só que nós ficamos em Paracatu por 20 anos. é longo. A gente não tem a resposta daqui para amanhã, para ano que vem. Então, a gente tem que ter essa noção de que quanto mais complexo é o ambiente, maior a necessidade de pesquisa e maior a necessidade de tempo. E muitas vezes a gente não tem esse tempo. E aí a gente tem que ir para a tentativa e erro, que não é o ideal, mas não tem outra saída. Então, essa é a nossa realidade. A gente tem que ser realista, a gente tem que pôr o pé no chão e a realidade nossa é essa. A gente tem uma situação ideal. Qual é a situação ideal? Vou falar. A situação ideal é essa, essa e essa. Você está disposto a fazer? Não, a gente não tem esse tempo nem esse dinheiro. Então, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. E a realidade da recuperação é essa. Eu acho que essa é a pesquisa que vocês estão acostumados a fazer na academia. Aqui a gente precisa de uma pesquisa que é um pouco mais prática. Embora ela precise de tempo, e aí eu vou puxar para o tempo que o João falou, de repente, dois anos dá para fazer o que a gente quer pensando que a gente pode melhorar a tentativa e erro. Eu vou te falar o seguinte, por exemplo, o artigo que eu publiquei do meu doutorado, do meu mestrado, sobre o Paracatu, é um prático, que é uma condição extremamente prática, que só de experimento dentro de casa de vegetação foram dois anos. Dois anos. E depois mais um tempo para você analisar as amostras, fazer análise estatística, escrever. É uma situação extremamente prática. Não é, eu não estou falando da pesquisa da cor da asa esquerda da borboleta, não. Aquelas pesquisas bem... Nem é nosso perfil. A gente não faz pesquisa muito acadêmica. A gente tem um viés muito prático. Quem trabalha na área de recuperação de áreas geradas tem que ter esse viés muito prático. E nossas pesquisas são nisso e são lentas. E você tem que ter escravo mesmo, igual o Geraldo falou ontem. Esse experimento meu de dois anos, a gente tinha que aplicar água nos resímitos todos os dias. 365 dias no ano. Você tem que ir lá Natal, ano novo, feriado, sábado, todos os dias. Eu fiquei dois anos no meu experimento sem poder sair de Viçosa para absolutamente lugar nenhum. Então são coisas que tem... A pessoa não... Eu e os meus escravos. A pessoa não tem noção do trabalho que dá isso. Então muitas pessoas não têm noção desse trabalho árduo que a gente tem dentro da academia. E a gente é muito criticado por isso, porque a gente demora demais para gerar resultado. Mas a gente não faz milagre não. O processo é assim. Você tem feita, né? Porque a feita tem um monte. Por isso que eu propus um workshop de tempo em tempo com os projetos de pesquisa que estão sendo executados. Não precisa do cara terminar o projeto dele. Quando você tem um workshop de tempo em tempo, ele vai apresentando o que ele tem de resultado até aquele momento. Isso é uma situação que eu acho plausível. Exatamente. É lógico que ele não vai te dar uma conclusão. A pessoa faz isso que eu cheguei a essa. Ele não chegou a conclusão nenhuma. Mas ele já vai apontando direcionamentos. É, vai apontando direcionamentos. Tem outro... Cerveja ali. Vai, vai, vai. Vai, sentindo. Olha só, eu comecei... Começando numa escala macro dos tipos, as abordagens de recuperação que eu falei lá no campo. A gente passa por uma abordagem um pouco mais agora meso, escala. E na próxima eu vou para uma escala micro e a gente vai discutir tudo em cima dessas três escalas aqui. A escala macro, então, a gente já conhece a abordagem, a tentativa IEVA é o maior, é o mais usado. Na escala meso, isso aqui, quem fez o curso de rádio já cansou de ver isso aqui, né? A gente corte, o teatro já decorou, já caiu na prova, né? Então, a gente tem duas situações... A gente tem duas situações muito distintas, né? O que a gente chama de áreas alteradas e o que a gente chama de áreas drasticamente alteradas. E aí, as áreas alteradas são áreas que ainda têm resiliência e que têm capacidade de voltar sozinhas, e as áreas que drasticamente alteradas que têm baixíssima resiliência e têm baixa capacidade de voltar sozinhas. é logicamente que a gente está na situação aqui de áreas drasticamente alteradas. Tá ok? Mas eu vou explicar aqui como é que é o processo de recuperação de uma área que é simplesmente alterada e de uma área que é drasticamente alterada. Tá bom? Áreas que têm... O que que... A resiliência é uma coisa que a gente fala muito, né? Uma área que tem alta resiliência e que tem alta capacidade de voltar sozinha, mas o que que condiciona a resiliência de uma área? São todos os fatores ambientais. Água, luz, todos os fatores ambientais, mas tem um fator aqui que é preponderante para que uma área tenha alta resiliência. Se a área tem solo, é uma área que tem uma resiliência maior. E aí, quando eu estou falando de solo, eu estou falando de 13 possibilidades de classe de solos diferentes com características completamente distintas e com níveis de degradação completamente distintos. Então, simplesmente, ter solo significa que eu tenho alta resiliência e que esse processo é extremamente simples. Tem solos e solos, né? Então, mas aí, olha, a situação que eu tenho solo e a situação que eu não tenho solo, o processo de recuperação é completamente diferente. Nas áreas em que eu tenho solo, é possível, é altamente possível o processo de regeneração natural, né? que é a nossa situação que, embora o impacto tenha sido gigante, a gente tem 2 mil hectares aqui na área ambiental 1 que está extremamente nessa situação. Eu tenho mais 40 mil hectares, assim, que está numa situação mais próxima disso aqui. A gente não está só nessa situação, a gente tem que lembrar que tem o carro candonga para baixo, que a gente tem a maior parte do nosso esforço, do nosso trabalho é essa situação, 40 mil hectares. Aqui eu estou falando de 2 mil hectares, né? Então, nos nossos 40 mil hectares você tem 10 mil que é plantio e 30 mil que é a nossa regeneração natural. E essa regeneração natural, como é que a gente procede à regeneração natural? O isolamento da área é o fator mais importante da regeneração natural. Mas muitas pessoas que pensam, né, isso foi até uma discussão que a gente teve lá na Câmara Técnica, muitas pessoas pensam que a regeneração natural é isolar uma área, cercar e pronto, deixar a natureza agir, né? A regeneração natural envolve muita, as outras coisas. Envolve controle de formiga, envolve acelo, uma área que tem muita ocorrência de fogo, envolve adubação, envolve incorporação de matéria orgânica se o solo está no estado de degradação maior, né? Então, essa regeneração natural não é simplesmente cercar a área e abandonar ela. E duas coisas para mim são extremamente importantes na regeneração natural, adubação é básico, tudo isso aqui, o resto é básico, mas tem duas coisas para mim que são os mais importantes. Primeiro é o isolamento da área, evitar que o animal entre na área que vai estragar todo o nosso processo de regeneração, primeiro é o isolamento, segundo, é o monitoramento, é o controle das espécies dominantes, principalmente se for as espécies exóticas. Então, a regeneração natural, a gente tem muito trabalho de controle de espécies dominantes. Então, a regeneração natural está muito longe de ser largar a área, vamos cercar ela e deixar ela voltar sozinha. Isso é uma ideia que muita gente tem e que a gente está longe dessa situação. Ok? Então, olha só, para as áreas de alta resiliência, áreas alteradas, o processo, ele é relativamente simples, mas muitos trabalhos a serem feitos, mas trabalhos não complicados. Monitoramento, eu consideraria o mais complicado aqui nesse processo. e é fundamental. Nossa legislação, ela falha nisso que ela não exige o monitoramento. Só a partir de instrução normativa, de licenciamento ambiental, é que seja de monitoramento. A legislação não exige. E a IN-04-IVAM exige, mas aí, se o empreendimento desse que é a nível estadual, ela pode não necessariamente ser aplicada. Então, esse é um problema para exigir legalmente o monitoramento. Então, a gente tem aqui 40 mil hectares nessa situação que a gente conhece quais são os procedimentos básicos que a gente tem que fazer. Lembrando que nesses 40 mil hectares, na bacia, especificamente a bacia do Rio Doce, a gente está falando de solos que não estão na condição muito boa. São solos degradados. E aí, o número de trabalhos que tem que ser feitos é maior. Do lado de cá, áreas drasticamente alteradas, a área que a resiliência é zero. O que o Carlos chamou atenção lá na segunda-feira com a área que não tem vida, não tem micro-organismo, não tem fungo, não tem macotena, a área sem vida. E aí, dificulta todo o nosso processo. Em vez de ter solo, quando a gente não tem solo, a gente chama tudo que não é solo de substrato. É diferente do substrato de fazer muda. Outro substrato. Isso aqui, quando não é solo, não tem horizontes, camadas pedrogenéticas muito bem definidas, com suas funções. a gente chama isso de substrato. Aí, o substrato, não tem jeito de fazer regeneração natural. Você abandonar a área lá, pode ser que venha alguma vegetação, e quando ela vem, ela vem uma ou outra espécie que consegue se adaptar àquele ambiente muito limitante. Você consegue meia dúzia de espécies que consegue se adaptar àquele ambiente. você vai ter quase um monocultivo. Às vezes, é o que o Geraldinho chamou atenção ontem, de pintar de verde. Pintar de verde. Estou olhando por cima, a área está toda verde, toda revegetada, mas biodiversidade, zero, porque eu não tenho solo. Solo é fundamental para garantir biodiversidade. Quando a gente fala de processo sustentável, sustentável é tão bonito, mas muita gente sabe o que é, né? É, você tem que ter o solo para ter processos sustentáveis, que seja durável, que não vai morrer daqui dois anos, três anos. E aí, para isso aqui, ser sustentável, um processo de recuperação sustentável, a gente tem que transformar em substrato em solo. Um processo pedogenético que leva milhões de anos. E o que a gente faz é, as nossas atividades, é tentar acelerar o máximo possível só esse start inicial, porque a gente vai estar nessa área aqui por dez anos. Depois a gente sai de cena e a natureza é que vai continuar esse processo. Então, nesses dez anos que a gente está atuando, a gente tem que acelerar o máximo esse processo para esse aqui se transformar em solo. Esse aqui vai virar um tecno solo, um solo construído pelo homem. E aí, para transformar isso aqui em solo, para acelerar o processo de pedogênese, tem que ser feito plantio. Aqui não existe regeneração natural é plantio. Seja por semente, seja por muda, com maior ou menor diversidade, antes, há um tempo atrás, até cinco, dez anos atrás, se defendia a altíssima diversidade. Tanto é que São Paulo lá colocou a SMA 47, a resolução do Estado, que fala que tem que ter para a restauração ecológica no mínimo 80 espécies. O pessoal da ecologia acha isso absurdo. Isso é... Vem aí, o pessoal da ecologia desenvolveu toda essa teoria da espécie chave, espécies estruturantes, espécies facilitadoras, etc., para provar o seguinte, olha, você pode trabalhar com um número de espécies menor, mas que tem funções extremamente importantes para garantir a biodiversidade a longo prazo. Então, essa ideia de que vão colocar 80 espécies já no início, no tempo zero, isso não garante biodiversidade no futuro. E o pessoal da ecologia tem mostrado isso, tem provado isso. Aí, essa resolução de São Paulo acha que uma hora vai acabar caindo por terra, porque é complicado. O próprio Instituto Terra trabalhava ali com 80, 90 espécies, hoje eles estão reduzindo para 30. Então, todo mundo está percebendo que essa questão de começar o tempo zero com a diversidade gigantesca de espécies não resolve o nosso problema. Isso é uma coisa extremamente importante. Então, é preciso fazer o plantio. E aí, vem escolha de espécies, escolha de estratégias. Aí, eu coloquei isso aqui em verde, que é o que o pessoal da ecologia faz, que é tudo o que nós vimos com o Geraldinho ontem. E vou falar para vocês que a gente, como profissionais na área de recuperação de áreas degradadas, a nossa maior responsabilidade é aqui. É aqui que as gerações futuras vão receber o produto do que nós fizemos. Nós já vimos que a escolha de espécies erradas causa transtornos gigantescos. Eu conversei com alguns no carro durante nossas viagens, a gente tem o exemplo da algaroba na Caatinga. Todo o bioma da Caatinga completamente invadido por algaroba, uma espécie exótica que foi trazida achando que ia ter um grande benefício para a Caatinga. Hoje é uma praga. Até no raso da Catarina, que é uma área extremamente preservada, só dá algaroba. A pessoa teve a melhor das intenções em colocar algaroba lá na Caatinga para resolver uma série de problemas, mas criou um problema gigantesco. Lá na Amazônia, a gente tem as áreas de mineração na década de 80, quando praticamente não existia recuperação de áreas degradadas. Tem lá Taxizeiro, Monocultivos de Taxi, tem lá Acácia Mancio, Acácia Manjo, Acácia Lacerícia, Leucena, Braquiara, tudo isso lá na região de Carajás, por exemplo, dentro de uma flona. Que foi por quê? Porque processos de recuperações lá da década de 80 que não tinha esse arcabouço de conhecimento que a gente tem hoje. Mas olha só, independente se é solo, se é substrato, qual é o material que está presente, se ele é muito ruim, se ele é muito bom, a escolha de espécies é o nosso maior gargalo. Eu considero na recuperação de áreas degradadas esse aqui o nosso maior gargalo. Ok? Sem falar que a gente tem pouquíssimas pessoas que são taxonomistas e conhecem as espécies nativas. A Vale está com um grande problema agora que foi identificado lá três, quatro espécies que o especialista da família identificou como espécie ameaçada de extinção e aí teve toda uma compensação ambiental por causa disso, um trabalho enorme em função disso e agora com o sequenciamento genético, com a biologia molecular não sei o que, aí comprovou-se que a espécie era muito parecida mas não era aquela espécie. Imagina isso. E aí agora entra com todo um processo para revisão das medidas de compensação e etc. Então, a questão de espécie a gente conhece muito de espécie exótica porque o Brasil é o maior conhecedor de eucalipto do mundo. A gente conhece muito de espécie exótica mas a gente conhece muito pouco de espécie nativa. E aí quem trabalha com recuperação você vai ter que estar lá avaliando quais são as espécies que estão sendo introduzidas. Então, a nossa responsabilidade gigante, nosso grande problema é que a gente tem que focar muito esforço nessa questão das espécies que estão sendo introduzidas. Aí vocês perceberam uma visão muito diferente que a gente tem do pessoal do meio físico que tem uma visão mais pontual, mais focada. O pessoal da ecologia de ontem tem uma visão mais holística, uma visão mais generalizada que a gente tem uma certa dificuldade de pegar aquela informação e aplicar de cara no campo. mais toda aquela mensagem que o Geraldinho passou ontem está dentro aqui dessa escolha de espécies, escolha de estratégias. Se a gente erra nisso aqui, e eu vou falar assim, olha, a probabilidade de errar é muito grande porque todo mundo que trabalhou com rádio até hoje errou nisso aqui. Renato de Jesus, quem conhece, que é o pioneiro da recuperação de aseladas no Brasil, trabalhou na reserva de Linhares, em vários lugares, ele que introduziu a Cássia, a Leucena, essas coisas todas no Brasil. Foi um grande propagador disso aí. Na época que ele colocou essas espécies nessas áreas, existia todo um arcabouço da academia falando que era ótimo. Ele não fez na cabeça dele, na loucura dele, não. Grande produção de serra pineira, grande incorporação de nitrogênio e carbono no sistema, ela tinha todas as vantagens do mundo. E a academia provou isso. A gente tem dados nessa época da década de 80 do Luiz Dias, do pessoal da rádio de Viçosa anterior, foi publicado trabalhos mostrando todas as vantagens da Leucena, da Cássia da Serisa, da Cássia Mães, etc, etc. Então quem tomou a decisão naquela época ainda tinha todo o arcabouço da academia respaldando. Só que depois descobriu que essas espécies eram invasoras e hoje é um grande problema. Então vocês estão vendo que a gente às vezes consegue cercar uma série de parâmetros aqui, mas você não cerca todos os parâmetros, você acaba vendo outros problemas. E hoje muita gente crucifica o Renato de Jesus, eu acho um absurdo, porque ele fez muita coisa com o conhecimento que existia naquela época. Você tendo todo um arcabouço científico comprovando o que você está fazendo, é o que está acontecendo hoje, a gente está tentando ter um arcabouço científico para tomar a decisão e o que eu falei para vocês é que nós não somos donos da verdade, a gente pode estar errando. e aí a gente precisa de só mais forços, pessoal de ecologia, pessoal de outras áreas para a gente tentar não errar, não continuar errando nisso aqui. Isso aqui é uma coisa que é problemática. cada área tem as suas espécies específicas. Qual que é o conceito de espécies nativas, só para a gente ter um exemplo. Não é a espécie que pertence ao bioma, é de ocorrência regional, esse é o conceito de nativa. E aí você pega assim, vamos colocar um monte de muda aqui, qual que são essas mudas? São as mudas de Mata Atlântica, mas e daí, e se não for a ocorrência dela aqui nessa região? Então, olha só, o problema começa de um conceito de espécies nativas que as pessoas têm errado, que é de bioma. O que a gente tem hoje de estudo, por exemplo, fitosociológico, dessa região aqui que a gente pode... Isso é difícil para todos os lugares, mas particularmente para essa região aqui, João Meira, Alexandre, esse pessoal trabalha com inventário nessa região aqui há pelo menos 20 anos. Tem muito inventário nessa região, praticamente o horto de Viçosa aqui, acho que a boa parte do que tem ali de esse cata é daqui. Tem muito. Mas assim, o que não tem é saber quais são as espécies, entre essas que tem as adequações, que são invasoras, que são essas que escolhem isso. A gente precisa do pessoal da ecologia. Tem o pessoal da botânica que tem essa informação, você precisa agora pegar o pessoal da ecologia, para ajudar na escolha dentre essas aí, quais são. Está vendo que é uma situação complexa, mas que a gente conhece mais ou menos. É multidisciplinar. É multidisciplinar. E a rádio, ela é multidisciplinar. Uma pessoa sozinha não vai resolver o problema jamais. Mas na disciplina de rádio, a recuperação de áreas degradadas na pós-graduação sempre foi departamento de solos. e uma coisa que a gente sempre chama atenção, pessoal, vamos focar que a nossa recuperação de áreas degradadas aqui, ela é totalmente baseada no meio físico. A gente não pode esquecer que existe o meio biológico e existe o meio socioeconômico. Então, na verdade, a recuperação de áreas degradadas que a gente dá na academia, ela é uma parte da recuperação de áreas degradadas. Ali você não vai conseguir abordar tudo o que envolve a recuperação de áreas degradadas. E a gente precisa ter noção disso. Ok? Olha só, essa escolha de espécies estratégicas, eu sempre falo atenção para isso, a questão de nativas e de exóticas. Eu falo que vocês têm uma mania muito com a gente de taxá-la, a gente, o tempo inteiro. Já tem a igreja agora do Topsoil e lá no curso de rádio tinha a hashtag só nativo. E tinha a hashtag só exótica também. Então, quando a gente fala de defender o uso das exóticas, aí, não, é só nativo, eu sou nativo. Eu falei assim, olha, o dia que a gente encontrar espécies nativas que fazem o papel que as exóticas fazem para a sua massa substrata em solo, eu falei assim, olha, eu vou ser hashtag só nativo também, com certeza. Mas aí, quando você está numa condição extrema dessa, em que o processo de escolha de espécies é problemático e você precisa das espécies exóticas e elas têm o maior potencial de fazer a pedogênese desse material para dar uma condição inicial boa para que venha a segunda fase do processo de recuperação que é a introdução das nativas, a gente precisa de um certo momento da presença das exóticas. até que, eu estou falando assim, a gente não tem nativa que cumpra o papel da exótica, não tem até o nível de conhecimento que a gente tem, pode ser que daqui a pouco apareçam vários nativos que cumpram vários do papel da exótica. mais uma vez, a gente percebe que a gente precisa do mundo oriental até a escala que a gente trabalha sobre a escala de otobacinha. E o professor levantou uma coisa aqui também, que mesmo que você levante todas as nativas, não são todas que vão se adaptar àquele pseudo núcleo ali, porque não é só o que a gente tem ali. Por mais que a gente tente transformar aquilo num curto espaço-tempo para dar algum material para que a espécie possa desenvolver, aquilo não é só, não tem coesão. Por exemplo, a gente percebe ao longo das bordas, a gente percebe em dois, três, até quatro, cinco metros de lama. Se você constrói essa perspectiva com 30, 40 centímetros de solo, a espécie vai chegar ali quando ela tiver um metro, um metro e meio, ela tende a deitar, porque aqui você tem 40 centímetros de solo, mas o substrato dela é lá lama. Há controvérsia, eu estava falando isso, porque todo mundo tem essa tensão, olha, você colocou 40 centímetros, você tem um material duro embaixo e aí a planta raiz vai começar a crescer, vai chegar ali embaixo, ela vai tomar, etc, etc. Ok? Eu já vi muita gente falando isso. Eu falei assim, eu falo assim, olha, quando você tem um solo em cima, que você começa a criar vida no solo, existe uma transformação no material que está embaixo também. E eu estou falando não de conhecimentos acadêmicos, eu estou falando de conhecimento empírico. Vai lá em Nucarajás, onde tem 40 centímetros de topsoia sobre o revê de manganês, que ainda tem problema químico, e vê se você for uma árvore com 8 metros de altura e a profundidade que a raiz está, que conseguiu penetrar no rejeito. A gente tem exemplos práticos de que isso não aconteceu. Lá não é borda de rio, é uma bacia de rejeito. Mas você está na condição de rejeito, o rejeito que está embaixo é o mesmo rejeito, com condições muito similares que o rejeito que está na borda de rio. Então, essa teoria de que a árvore vai passar os 40 centímetros, vai chegar no rejeito e não vai crescer mais, eu não tenho certeza disso. Eu não vou falar que não vai acontecer, nem vou falar que vai acontecer. Mas os exemplos que a gente tem... Ela possivelmente vai ter sustentação, vai ter sustentação, porque se você pegar a árvore... Vou te falar o seguinte, a nossa experiência sobre isso. No rejeito de manganês e de ferro, que são muito parecidos, não houve esse problema. No rejeito da bauxita houve esse problema. Porque o rejeito da bauxita tem 77 a 80% de argila. E aí, ele vira um cimento muito maior do que esse cimento aqui, que é material de areia fina e de silt. Lá em trombetas, lá nos tanques de rejeito, as raízes não conseguem penetrar nem a camada superficial. Ela fica por cima ali. Passa um vento e as árvores todas caem. Tem experimentos lá de 20 anos. Então, no rejeito de bauxita isso seria um problema muito sério. Agora, no rejeito de ferro, de manganês, nessa experiência mostrou que a CI não é um problema tão sério. A gente tem, está lá, está lá para ver. assim, houveram alguns lugares, na verdade, até significativos tributários que nós fomos, que tem espécie que está demonstrando resiliência, que está rebrotando e elas estão conseguindo se estabelecer em cima do rejeito. Então, a natureza já está mostrando um caminho para a gente de quem é quem que pode estar se adaptando tanto a buchiva como a herbácea, nós vimos, né, Vicente? E arbóreas também. Só para complementar isso aqui, isso é uma coisa interessante, é o seguinte, as pessoas acham que a planta, a raiz da planta, está o tempo inteiro crescendo no solo. Isso não é verdade. Lá dentro da física do solo, a gente mostra isso claramente. A resistência, tanto do solo, do rejeito, vai ser mais ainda, se você pegar um solo bem estruturado, um solo ótimo, o solo seco, eles têm a resistência à penetração extremamente elevada. E ele, o úmido, ele é friável, tem a resistência extremamente baixa. Então, quando que há maior crescimento da raiz? Quando o solo está úmido. E a raiz, praticamente, cessa o crescimento quando o solo está seco. Então, o crescimento de raiz é cíclico. O rejeito, quando ele estiver no período seco, a raiz não vai penetrar nele. Mas, quando ele está úmido, vocês viram, acredito que vocês estão vendo aí que diminuiu a resistência dele. Lógico que ele não vai diminuir na condição igual ao do solo, mas ele está na condição menos resistente, menor resistência à penetração. Aí, nos períodos úmidos, quando o rejeito está com mais água, você tem a maior possibilidade das raiz conseguirem crescer tudo dentro do rejeito. Quando ele estiver seco, esquece que ela realmente não vai entrar no rejeito. Mas, não é uma coisa estática, é uma coisa dinâmica. No período de úmido, a resistência é menor, no período seco, a resistência é muito grande. Lá na física do solo, a gente tem uma resistência à penetração, a gente usa como limite 2 MPa. Acima de 2 MPa, de pressão, não tem crescimento de raiz, é restritivo de crescimento de raiz. E todo mundo sai por aí falando que é 2 MPa. Está acima de 2 MPa, a raiz não está crescendo. Que é um equívoco, se você pegar a origem desse 2 MPa, que é da USDA, da Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, lá fala assim, olha, 2 MPa, quando o solo está na capacidade de campo, e é só para culturas anuais, não para culturas perenes. Ou seja, quando o solo está na capacidade de campo, ele está com 2 MPa, você está na condição restritiva. Mas esse solo, se ele não tiver na capacidade de campo, se ele estiver mais seco, se você medir a resistência para a penetração, vai dar 5, 6 MPa. Significa que ele é restritivo a crescimento de raiz, é, mas naquele momento, na hora que chover, ele chegar, a umidade tiver a próxima capacidade de campo, pode ser que a resistência seja menor que 2. Aí a raiz está crescendo. E aí, para culturas anuais, culturas perenes, chega a 3, 4 MPa como restrição. Então, isso não é, a gente não pode pensar na natureza como uma coisa estática. Ela é dinâmica. Chega um momento que não cresce, chega um momento que cresce. Eu acho que é uma coisa que a gente tem observado aqui, tem que ser avaliado, porque não é a questão do crescimento de raiz. É, como você está, os taludes na beira do rio às vezes estão com um ângulo muito alto. Então, a gente não sabe se aquilo ali você vai ter uma coragem suficiente. Então, o problema não é que essa raiz vai desenvolver. Se ela vai ficar ali e não vai haver tombamento, porque eu vejo muitos dos taludes estão usando um ângulo muito alto. Ah, não, não, estou falando do regê. Sim, sim. Os taludes é outra coisa. Foi o que eu falei de manhã lá. Eu condeno esses taludes aí. Pois é, a questão é mais dos taludes do que daqueles... Vou te falar que a gente já, a gente trabalha, a gente está com, a gente tem projetos aí de fazer recuperação de taludes há mais de 10 anos que a gente ainda não conseguiu uma técnica que ficasse para a recuperação de taludes. Se você pensar, é uma coisa difícil de recuperar taludes. É. Porque, geotecnicamente, ele tem que ficar com uma inclinação maior para não ter erosão e não desmoronar. Só que, pensando na recuperação para colocar planta num negócio desse assim, é péssimo. Para colocar planta, o talude tinha que estar assim, mas geotecnicamente o erosão vai levar isso tudo. Então, talude é uma coisa muito complicada. Por isso que a gente fala, olha, essa retirada de solo em talude, isso é péssimo. Péssimo. Vai criar N pontos de erosão na bacia inteira. E são erosões que vão perdurar por muitos anos. Você não consegue recuperar esses taludes. A não ser que você tenha uma atividade biológica muito grande. Sabe como é que acontece a recuperação de talude? Que ele passa a ser estável quando ele é colonizado por briófitas, depois pelas pteridófitas, pela samambaia, depois consegue entrar espécies de herbáceas. Mas isso é um processo extremamente lento. E aí você tem que ter processos erosivos muito bem controlados, a água não está passando por esse talude, porque se a água estiver passando pelo talude, ele vai estar arrancando as briófitas, as pteridófitas, e o processo erosivo é maior do que o processo de regeneração do talude. Se ele tiver com um sistema de gerenagem muito bom em cima dele, a água não passando pelo talude, ele estiver estável, aí tem colonização de briófitas, pteridófitas, depois vem as angiospermas. Um processo natural. Ah, sim, que ainda tem rejeito. Não, é. Talude, sempre vai ser um problema. Sempre vai ser um problema. É importante considerar também, considerando um projeto como um todo, você tem toda sorte de situações, desde uma fininha camada de rejeito, já em contato com o fragmento que está vindo, até uma situação extrema dessa de... Então, para mim, o melhor exemplo de problema de talude são as beiras de rodovia onde faz corte. Todo mundo conhece, não tem uma que tem um processo de recuperação bom, porque a gente ainda não tem técnica para recuperação de talude, a gente não desenvolveu isso ainda. Quando você está até muito bom, funciona. Quando você cortou, se você cortar um latossolo, igual lá em Viçosa, a gente tem lá taludes revegetados, taludes tranquilos, porque Viçosa tem latossolo de 50 metros de profundidade. Você corta, 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 você está no horizonte B ainda. Mas aí, se você não estiver nessa situação, se não for latossolos profundos, com horizonte B bem profundos, aí esquece, vai ser área estável o resto da vida. Por isso que Viçosa é uma região montanhosa, extremamente montanhosa, com muitos taludes, etc., mas que não tem inundação nunca, nunca tivemos problemas de inundação, porque solos com 50, 60 metros de profundidade, uma caixa d'água enorme, toda chuva, que após cair chuva à vontade, que ela absorve tudo, e você não tem origem de ser exposto. Então, são condições específicas daquele ambiente. Aqui não é esses latossolos, aqui é instalamento de solos rasos, câmbios solos, latossolos, com um pouco mais do que 50 centímetros de espessura. E aí, fazer talude nesse ambiente é muito mais arriscado que fazer um talude em Viçosa. Então, talude sempre assim não é mesmo. Até porque essas plantas colonizadoras aí, elas têm uma coragem muito pequena e erosão igual a cercadoras. Elas só vão colonizar esse talude se não tiver erosão. E aí você tem que ter um sistema de arenagem muito bom. Hoje as estradas todas estão fazendo isso. Vocês estão vendo que elas estão cortando em cima assim, para a água não passar pelo talude? Eles estão vendo que é a melhor solução, é melhor até do que a planta. Não, e em muitos lugares não estão nem colocando manta, só fazendo o corte por cima. E eles perceberam que isso é mais eficaz do que colocar biomanta, plantar, tentar fazer qualquer coisa. Só tirar água você já possibilita o processo de regeneração naquele ambiente. Aquilo ali é mais eficaz que biomanta do que qualquer outra coisa. Em muitas situações, não em todas as situações. Deixa eu perguntar uma coisa aí, deixa eu te cortar, deixa eu te cortar, deixa eu te cortar. Tem alguma coisa, não sei se não gostar, tem alguma coisa dos projetos que eles fizeram com relação a isso, que foi levantado naquela reunião de geoquímica, e eu levantei a questão justamente da erosão contante. Aí eles falaram, na época, o pessoal da metroporia falou que eles iriam, estavam com um projeto conceitual, de fazer canais, sinceramente aquelas reuniões lá de apresentação do estudo de geomorfológico e geoquímico, a sensação, a minha opinião, a sensação que eu tive é que eles foram extremamente resistentes e aquele estudo vai ficar daquele jeito. Não vai mudar. O estudo geoquímico. E o geomorfológico. Mas aí, em relação ao geoquímico, existe um parecer do pessoal do IBAMA e do IEMA também, fizeram análise, já pediram complementações, então assim, a gente tem um processo de cobrança, de complementações, alguma das coisas que o João Ebert até levantou lá, aquelas outras coisas sobre envolvimento de material, enfim, tem uma série de cobranças. O geomorfológico, a gente deixou bem claro também que tem uma complementação de uma análise física do material. Mas mesmo o geomorfológico é ruim, né? Não, os dois a gente considerou ruim, na verdade, né? Mas assim, existe um processo de cobrança. É bom deixar claro que existe esse processo. Não parou ali, né? A gente está cobrando pelos meios administrativos as complementações que a gente acha necessárias. E principalmente em relação ao... Eu falo pelo comportamento na reunião. Pelo comportamento eles tentavam justificar de tudo quanto é forma para não fazer alteração no estudo que eles se entregaram, né? Não, mas isso aí é normal. É uma questão de diálogo, né? E aí a gente utiliza da nossa função administrativa para fazer a cobrança e eles vão ter que responder. O interessante é momentos como esse ou intercâmeras, a gente ter essas opiniões dos órgãos e dos professores que auxiliam a gente no que a gente vai cobrar deles, né? Você ajudou muito o João Evert também na questão geoquímica, né? Então, isso aí foi importantíssimo. Mas olha só, a gente está considerando que o geomorfológico foi ruim, né? Os procedimentos das 16 áreas prioritárias, todo o conceito de evolução e aplicação das técnicas é a partir do geomorfológico e todo o ambiente que eles criaram para fazer os compartimentos são geração de taludes e reconformação da cálito rio. A única coisa que foi proibida na autógrafa é a retirada do volume de rejeito da cálito rio. Só. Mas a reconformação e criação de taludes, essa foi permitida na autógrafa e já foi feita sob uma perspectiva ruim de levantamento que foi detectada por nós e agora está sendo empatizada nesse curso e que mesmo assim foi garantida para eles através da autógrafa para poder estar aplicando esses compartimentos aí nessas áreas que foram produzidas. Por isso que eu falo que você pega áreas maiores, você degradar um... de vestir um santo para vestir outro, você degradar áreas maiores. Mas você está tirando só a camada superficial, o horizonte bem. Porque você tem uma plena condição de recuperação naquela área, em condição mais plana, relevo convexo, igual o carro chama atenção. Para mim, isso é muito melhor do que sair fazendo taludes para essa área toda. Outra coisa que eu gostaria de aproveitar e ser o seguinte, considerando os compartimentos que eles estão falando sobre a perspectiva da recuperação de áreas degradadas. Esses compartimentos foram desenvolvidos a partir do estúdio geomotológico especificamente para a área onde a lama ocupou. E todos esses compartimentos foram pensados sobre essa perspectiva. Em nenhum momento na análise ou no desenvolvimento do projeto foi pensado na contribuição do entorno. Eu questionei isso no ato das autorizações, o professor questionou isso lá também e até hoje eles não apresentaram as outras ações. O que você acha que isso vai acontecer nesses projetos que vão ser executados nessas áreas? Isso aí é clássico também de beira de rodovia e de estrada. O que vai acontecer é que eles vão construir sistemas de drenagem mal dimensionados e que eles vão embora. Só fazer uma canaleta de cimento que essa canaleta vai quebrar e vai descer e vai cair. Porque se o sistema de drenagem não comporta toda a drenagem daquela região, de todo o entorno, ele vai solapando o solo bem do lado do cimento onde está a canaleta vai solapando, solapando e fica aquela canaleta suspensa que depois cai. Isso é clássico que acontece. Como a gente tem visto. Tem isso no Brasil inteiro em todas as estradas. Isso aí é clássico de não consideração do entorno. Não conhece a área de drenagem, a contribuição para fazer um correto dimensionamento das canaletas. As canaletas quebram porque estão mal dimensionadas. Ô Igor, antes de você continuar aí, eu vou só ser um pouco chato aqui. Porque assim, pessoal, a gente tem um horário e tem um conteúdo ali. Hoje até 8 horas. É, mas mesmo até 8, considerando até 8. Ele está só no primeiro slidezinho. Mas só tem mais um. Então ele está em 50% da apresentação dele. Tem as perguntas para o João Ezzett. Eu acho importante só dar uma guardada aí nessas perguntas. Depois a gente discute talúrg, a gente discute todo o geoquímico, geomorfológico. Só para a gente conseguir concluir aqui o conteúdo que o Igor já previamente preparou. E aí a gente faz essa discussão e o João Ezzett também vai participar do pingue-pongue. Eu peço a paciência para o pessoal para dar uma segurada. Então, olha só. Voltando aqui a essa escolha de espécie. Nós já falamos das espécies exóticas e a importância dela para transformar esse substrato. E o topsoil aqui, ele é um facilitador do processo. Como as espécies exóticas às vezes têm baixa capacidade de fazer pedogênese, isso aqui é um processo complicado, demorado, eu posso encurtar esse caminho aplicando o topsoil sobre esse substrato. Esse topsoil, topsoil é só. Você pode ter uma visão muito simples de topsoil não. O topsoil não é só resolver o problema físico. Não é só absorção de água, partículas de argila e estrutura. Qual que é a fundamentação do topsoil? O que é um topsoil? Topsoil, além de ter estrutura, toda a qualidade física, topsoil é banco de sementes, todos os fungos, as bactérias que já estão adaptadas àquele ambiente estão ali presentes, a vida daquele ambiente está ali no topsoil. Então, por isso que eu falo que o topsoil é uma coisa extremamente valiosa e é cases de sucesso no mundo inteiro. O mundo inteiro faz isso. A gente fala que o topsoil é a memória do ambiente. O que é que tinha de espécie naquele ambiente? Está lá no topsoil. São as sementes que estão lá há 20, 30, 40 anos. O que é que tinha de micro-organismos naquele ambiente? Está lá no topsoil. Então, eu não vou falar da igreja do topsoil, mas a gente não pode negar que o topsoil é uma coisa para a gente extremamente importante. igual eu falei faz milagre. E é isso mesmo. Para mim, o adjetivo é esse. Faz milagre. Só que o seguinte, qual que é, para mim, a técnica do topsoil que vai, quando você coloca topsoil, você tem a possibilidade de regeneração natural porque as sementes estão lá, os micro-organismos estão lá. Então, você tem que fazer. Você até deixa de fazer plantio. Na Incairajás, a gente tem várias áreas que foi feito plantio e não foi feito plantio. Deixou para regeneração natural. As áreas são iguais. nem de plantar. Regeneração natural acontece quando você coloca o topsoil. Tá ok? Então, você tem uma grande vantagem do topsoil. A técnica, ela é muito tranquila. Para mim, qual é o problema de trazer essa técnica para essa área? Questão de escala. Isso é uma coisa que tem que ser pensada. Não é o problema, não é a técnica. O problema é a questão de escala. Aqui a gente está falando como o João chamou a atenção de alguns milhões de metros cúbicos de solo. Então, o nosso problema não é a técnica, é a escala. Isso é uma coisa que a gente tem que amadurecer e pensar nisso aí. E tem um detalhe também é que as pessoas não sabem o que é topsoil. Você vê, o topsoil deles é assim, não é assim. Então, topsoil para a engenharia civil é tudo que não é rocha sólida. Então, eles pegam 10 metros de solo com saprolito e acham que aquilo ali é topsoil. Então, isso aí é um outro problema. Você está julgando material puramente com efeito físico. Você dilui toda a horizonte arca. Existe toda a técnica de retirada de topsoil e introdução de topsoil. Olha só, é 20 a 30 centímetros, não pode fazer pilhas muito grandes de armazenamento, não deve ser armazenado por muito tempo, quanto menor o tempo, melhor. Se você fizer uma pilha grande e deixar um ano armazenado, você já criou um ambiente de anaerobiose, que inviabilizou a germinação da maior parte das sementes do banco de sementes, você já matou todos os micro-organismos, você não tem mais, aquele ali não é mais topsoil. Aquele ali é solo estéreo sem vida. Então, olha só, topsoil não é simplesmente a camada superficial, tem toda a técnica de retirada, de estocagem, de introdução. A gente tem uma aula lá no nosso curso, a gente tem uma aula só de topsoil. Eu vou falar tudo sobre topsoil em duas horas. Não é simplesmente a camada superficial que é a memória da área e pronto, acabou. Topsoil não é uma coisa simples assim. quem quiser, olha só, tem um livro, tem um capítulo, eu posso passar para vocês, tem um capítulo do Walter Lee Daniels, que é professor da Virginia Tech, que trabalha com a gente, tem alguns trabalhos com a gente, e ele é um dos precursores do uso de topsoil, etc., trabalha com a mineração de carvão nos Estados Unidos, e ele tem um capítulo muito bom sobre, só sobre topsoil. Posso disponibilizar também junto com o material que o Geraldo vim disponibilizar. material em inglês, mas um material muito bom só sobre topsoil. Muito bom. Ok? Que é um material que a gente usa como referência também para isso aí. Até um curso para os próximos eventos sobre topsoil. e aí eu vou cobrar o dízimo. Aí não vai ser mais operação ótica, vai ser operação topsoil. Pessoal, está tranquilo aqui, isso aqui, para mim, isso aqui é um resumo que eu fiz aqui, eu gosto muito dele, eu tentei muito tempo, fiquei trabalhando nisso aí, bolando isso aí para poder juntar toda a informação de rádio nesse simples desenho aqui. Eu confesso que eu lembrei do James Jackson ciclos de casualidade, mas não é um ciclo de casualidade, não. Ele não tem um retorno, não. Assim como esses materiais de autêxte e de biotexte evoluiu para várias tecnologias de produção artificiais, métodos de produção artificial desse tipo de material, não tem nada nesse sentido com relação ao topsoil, não? Não, porque na verdade essas biomantas, essas coisas, simplesmente o objetivo principal delas é contenção. Não é criar uma condição ótima para avançar se crescer. Com essa finalidade de formação de um substrato artificial. Porque na verdade o Eduardo Marques vai falar amanhã sobre contenção, ele tem muito mais propriedade para falar disso, obras de contenção, etc. Mas obras de engenharia e bem-engenharia são para áreas inclinadas e pequenas áreas. Para as áreas planas, etc., a gente não vai usar processos de recuperação tão caros, são muito caros. Então, não é comigo. o professor Demir Reis, você vai conhecer? Demir Reis, eu vou falar sobre ele, porque é sobre a nuclear fome. Ah, não, então vamos esperar chegar. Vou falar. Boa. Boa. Você vai matar o pessoal na escoltinha dele, vai derrubar a censura. Boa. A letra está pequenininha, Olha só, pessoal, aqui eu coloquei, logicamente que não estão todas as técnicas de recuperação, mas as principais técnicas de recuperação. E quando a gente fala que não existe uma receita, eu chamei a atenção aqui, as coisas que eu quero chamar a atenção, primeiro é que não existe receita, porque quando a gente fala de técnicas de recuperação, a pessoa fala assim, a receita para recuperar está aqui, mas técnicas não significa uma receita, não existe receita. Técnicas são o que a gente conhece de possibilidades de fazer intervenção na área de forma a tentar melhorar a área. E aí a gente pode usar uma única técnica dependendo do nível de impacto e como ter que associar várias diferentes técnicas no nível de impacto superior. Ok? Então a gente tem diferentes técnicas e aqui a gente listei as mais comuns, as mais trabalhadas, as mais usadas. Isso aqui não é novidade para ninguém, todo mundo conhece todas essas técnicas, estão vendo aí, eu só chamar a atenção dos problemas e de como devem ser feitas essas técnicas. Então dividir aqui em duas condições, áreas de alta resiliência e áreas de baixa resiliência. E aí, olha só, uma coisa que a gente precisa perceber é o seguinte, eu falo que não existe receita para fazer recuperação, mas existe um procedimento básico que é mais ou menos quem conhece os termos de referência para a laboração de Prade tem que seguir. Como é que faz um plano de recuperação de área degradada? Primeira coisa é conhecer a fonte de degradação. O que causou o impacto? O que causou o impacto aqui a gente conhece. Eu não vou falar do processo de rompimento da barragem, todo mundo vai ter visto lá as causas, né? É altinhamento amontante, falha de drenagem, abalucismo que colapsou o sistema, etc. Isso para a gente não é importante num processo de recuperação. É importante porque pode ter outras barragens para romper e pode vir outros problemas, né? Mas isso dizem que a de hoje. Precisa conhecer o processo que levou à degradação. Depois que a gente conheceu o processo que levou à degradação, que no nosso caso não tem muita significância para a nossa recuperação, a gente precisa conhecer muito bem o nosso material que ficou aqui. Que é ir lá no nosso Prade, no plano de recuperação de áreas degradadas, se a gente fosse fazer um termo de referência, seria assim, olha, primeiro, o que que eu questionou o problema, como é que foi lá o rompimento da barragem, que material que tinha, Segundo, caracterização da área. O que que ficou? E no estudo de geoquímica mostra isso claramente, né? Uma coisa você quer caracterizar o rejeito lá dentro da barragem, outra quer caracterizar o rejeito aqui. Porque o rejeito aqui veio um monte de coisa misturada no meio, que é diferente do que estava lá na barragem. Né? Então, a caracterização do rejeito lá na barragem simplesmente não serve para a gente. A gente precisa conhecer como é que ele está aqui agora. E aí, a partir do momento que você faz a caracterização do material, e aí a gente vai traçar objetivos de recuperação. Que é uma coisa que como existiu esse momento de... esse primeiro ano de ações emergenciais, não teve como usar inteligência para traçar objetivos, etc. Quando eu falo de objetivos... depois daquela caracterização, a gente precisa traçar objetivos. esses objetivos fundamentalmente estão relacionados aos conceitos de rádio. O objetivo vai ser restauração ou vai ser reabilitação. Né? Na verdade, a gente tem essas duas possibilidades. A recuperação é o termo genérico que engolga a reabilitação e restauração. E aí, dentro da recuperação, a gente tem essas duas linhas. Ou você vai para a restauração ou você vai para a reabilitação. Muito mais por força de legislação do que qualquer outro tipo de escolha. Então, esses objetivos, a gente traça eles muito mais em função da legislação. E aí, foi o que eu comentei ontem também, durante a fala do Geraldinho, que aqui a gente tem essas duas situações lado a lado. Tem uma área que é a reabilitação e do lado e da área que é a restauração. Né? Que é um complicador, porque na maior parte das áreas que a gente recupera, a gente não tem essa situação. Então, isso aqui também é uma novidade para a gente nesse sentido. Você tem que estar fazendo a reabilitação e a restauração mesmo em uma área pequena, no meio do lado do outro. e um atrapalha o outro. Então, isso é novo também. Isso é uma situação que eu não conheço outra situação igual. Então, é a complexidade desse ambiente. Então, a gente precisa traçar esses objetivos. Partindo dos objetivos traçados, a gente vai agora escolher técnicas. que já foi feita que escolheram a técnica de enroncamento, biomanta, paliçada, gabião. Então, as técnicas, a maior parte dessas técnicas já foram escolhidas e já estão sendo implementadas. Então, isso também não é são grandes dificuldades. E lá no final, na última parte desse, não existe receita, mas existe um protocolo básico, esse PRAD nosso, a última fase é o monitoramento. Que, para mim, mesmo que você erre lá no início, erre na escolha das espécies, erre lá, tudo, você pode errar tudo para frente, você tem possibilidade de, aos poucos, ir consertando a partir do monitoramento. O monitoramento serve para, não é só para mostrar que está ruim ou que está bom. O monitoramento serve para redirecionar as ações que estão sendo feitas. Então, o monitoramento, ele é fundamental. Só que a gente não tem um arcabouço legal para exigir isso da forma que deveria ser. Geralmente, chama atenção que não tem, mas olha só, o IN-04 são três anos prorrogado por mais três. Estados Unidos são dez anos. Lá, eles estão na situação muito melhor. E é institucional, é lei, não é a instrução normativa. Então, a gente está na situação muito pior nesse sentido. Então, como a gente está num ambiente que a gente não conhece muita coisa, muita coisa que vai ser tentativa ou erro, muita coisa vai ser experimental, toda a possibilidade de erro, ela tem que ser mostrada no monitoramento e corrigida no monitoramento. Então, isso é que nos garante fazer, para mim, que garante, a gente não garante nada, mas que vai dar ferramenta para cometer a menor quantidade de erro possível para a recuperação dessas áreas. E aí, o monitoramento tem que ser bem feito, não é o monitoramento que é feito hoje. e eu posso falar aqui, porque, como se diz, o governo que paga o meu salário, não vou morrer de fome, mas uma coisa que eu falo de todos os órgãos ambientais aqui, eu acho um absurdo os relatórios de monitoramento que os órgãos ambientais hoje recebem das empresas. Eu acho um completo absurdo. Lá no licençamento, no licençamento, por exemplo, a espécie ameaçada, a espécie ameaçada, etc., tem relação 1 para 10, 1 para 15, 1 para 20, não é assim? Aí o cara vai falar assim, eu tenho que plantar 20 dessas espécies, etc., etc. Se daqui 5 anos, essas 20 para 1 que ele plantou, tiver tudo morto, tem alguém olhando isso? Então, para que serve essa relação 1 para 10? Para que serve essa relação 1 para 20? Se não existe o monitoramento? Isso para mim não serve para nada, isso é só mais uma coisa para o inglês ver. E aí o monitoramento fala lá de que a maior parte dos relatórios eu estou falando de empresas grandes, não precisa nem falar o nome, estou falando das empresas grandes que entregam relatórios de monitoramento. O relatório de monitoramento todo embasado em cobertura vegetal. Imaginam, relatório embasado em cobertura, tem 100% de cobertura vegetal e daí, se as 20 espécies da ameaçada de extinção que ele foi obrigado a plantar, não tem nenhuma delas lá. Cadê os relatórios mostrando isso? Então, isso para mim, isso é crítico na recuperação de áreas e a gente precisa evoluir muito nisso na recuperação de áreas degradadas. E eu estou falando isso para os órgãos ambientais, mas falo isso nas empresas também, eles sabem disso. Tanto é que a gente acabou, eu acabei de aprovar um projeto agora, eu acabei de aprovar um projeto agora dentro dessas empresas para desenvolver um protocolo de monitoramento de áreas de recuperação de áreas degradadas. A gente está com um projeto grande agora que a gente vai desenvolver de criar um protocolo de monitoramento. A empresa já está se adiantando isso, ela sabe que ela vai começar a ser cobrada em relação a isso. Ela já está se adiantando, criando um protocolo de monitoramento mais robustos, não cobertura vegetal. Campo rupestres é típico. Campo rupestres a gente tem experimentos em que a gente aumentou um pouco o nível de fertilidade do solo que a gente viu ontem. O que acontece quando você aumenta a fertilidade do campo rupestre? Os ruderais invadem, não tem nada de nativo. Aí você faz monitoramento de cobertura vegetal, está ótimo, mas o campo rupestre não existe mais. Então, esses relatórios, a gente precisa desenvolver muito esse monitoramento aqui. O que está de vermelho aqui é coisa que a gente tem que prestar atenção. Esse monitoramento é fundamental. A nossa possibilidade de cometer erros aqui é grande. Sabe disso? Nós não somos donos da verdade e a gente tem grande possibilidade de cometer erro. Mas a gente tem uma ferramenta que vai possibilitar ir consertando esses erros que é o monitoramento. Então, isso é uma mensagem importantíssima. E outra que está em vermelho aqui é a condição de entorno que é uma coisa que o João sempre chama a atenção. O João está transformando não só na questão da bacia de contribuição de água, mas o entorno mostra quais são as espécies de ocorrência natural daquela área, qual é a aviota daquela área. Você tem um reflexo total da área na condição de entorno. A gente pensa na recuperação de áreas veladas na área degradada. E aí, a gente faz todo um protocolo de recuperação, mas imagina que se você tiver um trecho degradado num entorno que não tem absolutamente nada. Você tem uma outra área com o mesmo nível de degradação, mas que o seu entorno todo é mata, é floresta. Concordo que o processo de recuperação são duas áreas com o mesmo solo, com o mesmo nível de degradação, mas o processo de recuperação é completamente diferente. A gente não pode esquecer nunca do entorno, a gente tem que conhecer o entorno. E eu chamo a atenção daqui, nessa nossa situação aqui do entorno, por quê? Porque o nosso entorno, ele tem muita pastagem, muita pastagem. Então, por mais que vocês queiram que não entre braquiária na beira do rio, vocês podem esperar que ela vai aparecer, porque o entorno tem muito. Por isso que a gente não pode pensar, olha só, se tem braquiária lá e se é um problema sério, tem que tirar, tem que combater. Dentro do possível, sim, mas a gente não pode esquecer que a gente tem um entorno com predomínio de braquiária. Se você tem um entorno com predomínio de mata, tudo bem, sua vida é muito mais fácil. Ok? Então, são três coisas aqui que eu considero extremamente importantes que a gente tem que estar pensando nisso, nessas avaliações, nesse processo. Dentro das técnicas de recuperação para a área de resiliência alta, está aqui o processo de regeneração natural, que a gente tem que lembrar que é lento, ele não é rápido, é um processo lento. A gente tem que promover condicionamento do solo, está entre, coloquei uma interrogação aqui, por que? A gente precisa fazer condicionamento do solo? Aumentar carbono, nitrogênio, etc.? Depende. Se o solo foi pouco degradado, a necessidade de fazer condicionamento do solo é pequena, agora, se o solo for muito degradado, sua necessidade de condicionamento do solo é maior. Então, essa coisa é a ser avaliada. Fazer controle de incêndio e de espécies invasoras. Isso é, já chamei atenção, na regeneração natural, controle de invasoras, ela é extremamente importante. E, chamando atenção para isso de novo, nós já falamos de segunda, já falamos isso de terça, controle de invasoras é feito na fase inicial. Quanto mais tarde isso for feito, mais difícil vai ser fazer esse controle. Se a gente não começava esse controle agora, na fase inicial, depois você perde o controle disso, você não consegue fazer isso mais. Por isso que a gente chama a atenção que isso aqui é importante, uma hora não vamos fazer, não pode ser uma hora não. É a mesma coisa da decisão da retirada do rejeito, para mim já é tarde. E o controle de espécies é, se é para fazer controle, é agora. Depois que virou a árvore, já frutificou, já lançou um banco de sementes gigantesco, vai fazer controle de espécies invasoras. As áreas de baixa resiliência, logicamente, a gente tem uma quantidade de técnicas maiores. primeiro, recuperação do solo, do substrato, transformar o substrato em solo, ou o solo muito degradado em um solo com melhores condições, com alta dependência de micro-organismos. O Carlos chamou atenção por isso na segunda-feira que a gente tem um ambiente agora sem vida, a gente precisa, para começar, quem que são os primeiros que habitam um ambiente completamente inóspito? São os micro-organismos. Então, a gente quer colocar plantas superiores sem ter a microbiota lá naquele ambiente, não vai. a chance da planta morrer é muito grande, das mudas morrerem é muito grande. Então, a gente não pode esquecer que a gente tem que ler. Eu gosto muito de ler livro de história para isso, porque a gente tem que conhecer como é que foi a evolução das coisas, porque na hora da gente trabalhar, a gente tem que pensar nesse processo evolutivo. Não adianta você querer colocar uma angiosperma, uma planta superior, num substrato que tinha a condição, próxima condição de início de colonização da terra. Então, a gente está indo e a gente está querendo fazer milagre. A verdade é essa. Então, nessa recuperação do solo aqui do substrato, pode não ser topsoe não, pode ser só inoculação de micro-organismos de fungo. Está ok? E aí, eu falo assim, olha, a gente mostra, o Geraldinho mostrou um slide disso, vocês viram lá, a bactéria, principalmente para incorporação de nitrogênio atmosférico, formação do lódulo que tem a nitrogenase que quebra a ligação N2, incorporação de nitrogênio e incorporação de carbono. A bactéria tem um papel fundamental nesse processo de estruturação, microestruturação do solo. E os fungos, o papel dele é muito mais na capacidade da planta se estabelecer ali do que promover melhoria do solo. Lógico que ele promove também melhoria do solo, mas principalmente a raiz, num ambiente muito inóspito, você tem poucas raízes. Com o fungo aumenta muito o volume de material explorado. Você tem pouquíssimo cálcio, pouquíssimo potássio, mas se você tem um volume de material explorado maior, a planta consegue absorver mais. Então os fungos tem um papel extremamente importante, não as bactérias, mas os fungos. E aí, eu chamo a atenção por quê? Porque isso é uma coisa que tem que ser desenvolvida. A gente sabe que fazer inoculação com fungo e com bactéria é excelente, é muito bom para a recuperação de áreas degradadas, principalmente áreas com baixa resiliência. Mas agora vai no mercado comprar fungo e bactéria para a espécie nativa. Para a soja, vocês vão achar em qualquer mercado, qualquer farmácia. Para a soja, você vai achar. Mas agora, para as espécies nativas, lembrando que as bactérias têm alta especificidade, você tem aquela estirpe que é para aquela espécie ou para algumas espécies. Agora, os fungos, não. Você tem três, quatro fungos que servem para a maior parte das espécies. Os fungos não têm tanta especificidade, mas as bactérias têm muita especificidade. E aí, a gente sabe que é excelente, a gente sabe que é ótimo, mas vamos colocar na prática, vamos comprar fungo e bactéria para inocular nossas mudas. Não tem, não tem no mercado, vocês não vão achar. Quem era, quem produzia isso em maior escala que era a Embrapa agrobiologia está proibido de comercializar. Então, aí que não tem, agora acabou mesmo. lembrando também que aí entra um outro problema. Tem um ambiente muito pobre, às vezes o micro-organismo ele exige, por exemplo, o molibdênio, o micronutriente que não existe ali e que se você não tiver o pacote completo, ele não vai conseguir fechar o cifre. Então, não é só, você tem que ter um micro-organismo, você tem que ver como é que está o padrão, condição mínima, então, muitas vezes, você vai ter que fazer uma adubação de suplementação específica para aquela condição. O substrato daquele micro. Olha só, o que o trabalho que o professor Maurício Dutra tem lá na microbiologia, lá em Viçosa, é um trabalho que eu acho muito interessante, a gente fez algumas coisas com ele lá em Paracatu, lá, ele vai lá no ambiente que está completamente degradado, o ambiente nóscrito que, por exemplo, seria aqui no rejeito, ele vai lá no rejeito, ele faz coleta de bactérias e de fungo na rizosfera, nas plantas que já conseguiram se estabelecer nesse rejeito, pega ali os fungos e as bactérias que tem ali já, que já conseguiram se estabelecer naquele material, leva para o laboratório para replicar, para identificar, para falar olha, essas espécies aqui, elas já estão lá, elas têm maior capacidade de colonizar aquele material, só que elas estão lá com certeza em pequena quantidade, pequena, porque está voltando a ter vida agora, então ele reproduz isso em escala para introduzir isso aí em grande quantidade, essas já sabem que tem a chance delas desenvolverem nesse material é maior, eu não vou colocar lá uma bactéria, um fungo, eu não sei se ele vai se desenvolver ali, estou gastando dinheiro, estou gastando dinheiro fora, é melhor, sei lá, nas plantas que já se estabeleceram no rejeito, vai lá na rizosfera, que é onde tem maior quantidade, coleta as amostras ali de rejeito de solo ali da rizosfera, leva para lá, agora identifica quais são os fungos, quais são as bactérias que tem esse aqui é o que vocês precisam colocar primeiro, então vocês estão vendo que fazer a recuperação sem ser com pesquisa, eu falo o seguinte, as pessoas acham que fazer a pesquisa para o processo de recuperação é caro, mas geralmente com pesquisa você vai fazer uma ou duas vezes, quando você vai na tentativa de erro é mais barato, mas depois que você for somar dez vezes que você tentou fazer ficou mais caro, então, se você for na área do lado você tem os micro-organismos do solo, que aí você tem uma diversidade maior, ele vai ali no rejeito, que é aqueles que já se estabelecer, conseguiram se estabelecer no rejeito, então ele tem um trabalho, o Maurício Duda tem um trabalho muito legal nesse sentido, ele trabalha com áreas muito alteradas e faz esse trabalho de identificação desses micro-organismos que consegue se estabelecer primeiro nesses ambientes e ele ainda faz identificação de quais hormônios de crescimento que são os principais naquele ambiente ali que está promovendo o maior crescimento de planta, de virelina, AIA, esses hormônios de crescimento e ele vê quais fungos que tem maior quantidade desses hormônios, que são preferencialmente também os que tem que ser colocado primeiro. Então a gente tem, vocês veem que a gente tem toda a tecnologia para fazer o processo, porque não existe muitas vezes a não colocar isso em prática. Então o primeiro aqui foi a recuperação do solo, substrato e aí eu chamo a atenção que para os micro-organismos eles são extremamente importantes, é o primeiro passo para depois pensar em colocar planta. O plantio, plantio eu falo na sala de aula assim, olha, plantar uma árvore todo mundo precisa plantar, qual a dificuldade de plantar uma árvore? Todo mundo precisa plantar, não tem grande dificuldade. só que aí a gente tem que lembrar o seguinte, existe agora eu tenho que fazer adubação, tem que colocar material orgânico, como é que é feito isso? Aí já começa a complicar o plantio, colocar a árvore não é tão fácil. Se você colocar fosfato com calcário junto na cova, você imobilizou os dois, o cálcio e o fósforo. Então você tem a forma de fazer adubação de cova, não é colocar lá todos os fertilizantes lá e fechar a cova e pronto. Você tem que colocar a camada de solo no meio dos fertilizantes separando o calcário de fosfato, porque se formar fosfato de cálcio é uma ligação muito forte que nem o fósforo vai estar disponível e nem o cálcio vai estar disponível. Então eu falo assim, olha, as técnicas são muito simples, o problema são os detalhes dentro de cada uma das técnicas. E aí precisa de uma pessoa capacitada para estar acompanhando os trabalhos no campo, que é o que a gente não vê. Você vê o pessoal de campo, de trabalho braçal fazendo os trabalhos e você não tem uma pessoa nesse nível de capacitação para acompanhar esses procedimentos básicos, colocar uma muda na cova, fazer adubação, o microgerenciamento. Isso falta, isso é fundamental. Então olha só, plantio manual e hidro semeadura. Plantio manual, a hidro semeadura, a gente já tem alguns, já fizemos alguns experimentos comparando manual e hidro em áreas de mineração, a hidro tem uma resposta inicial muito mais rápida, uma homogeneidade de cobertura de ar mais rápida a curto prazo. a longo prazo a gente percebe que o manual é melhor, promove maior diversidade, tá? É mais lento, mas promove maior diversidade. A hidro tem uma tendência muito grande de uniformizar e você ter pouca diversidade de espessos. Aí não é um problema. Sem falar que a hidro você faz ido com espessos, acho que a maior parte você não faz ido com nativa, porque as nativas as sementes são grandes quando passam no rotor ali do caminhão, do jato de aibra, sementes grandes quebram. Aí a semente é de saco. Você só consegue trabalhar na hidro a semente pequena, que ela não quebra no rotor da bomba. Então o hidro é uma coisa muito para as sementes para a espécie exótica. Para a nativa é o plantio manual ou o plantio de muda. O plantio manual de semente ou de muda. É, no caso da hidro, por que as mineradoras hoje usam muito o hidro? Não é pensando na questão ambiental. Eu te falo que hoje com toda certeza eu vivo isso lá é segurança de trabalho. Segurança de trabalho. Colocar os caras nas taludes de pendurado, tem o Ministério do Trabalho que vai lá e tem que ter rapel, tem que ter código de segurança, tem que ter não sei o que. Na hidro ele tem, em vez de ter 20 pessoas lá no, de pendurado no talude, ele tem dois ônibus aqui com jato. Para eles é muito mais fácil, muito mais simples. É mais caro, mas esse sacio eu prefiro pagar duas vezes mais caro do que risco de acidente de trabalho. Então envolve outras coisas. Oi, mas na hidro não tem que fazer o microconveamento, né? Ideal fazer o microconveamento. Na hidro usa o murcho, né? É a cola, que cola a semente na parede. Mas a gente percebe que o murcho não é muito eficiente. Depende também do talude. Se um talude mais argiloso, o murcho é mais eficiente. Se esse talude de horizonte C é um talude com mais silt, mais argila, esse murcho não adianta de nada. E a gente vê isso nos taludes porque você pega um talude depois que passa a hidro, vai lá três meses depois. Você tem um excesso de planta na base e em cima sem nada. Porque a semente não desceu, não tem jeito. O microconveamento ajuda muito, mas hoje em dia não se está fazendo muito mais por causa da questão de segurança do trabalho. E aí deixa ele liso e faz a hidro. E ele fala assim, olha, eu prefiro passar, fazer a hidro, aí tem as falhas, ele precisa, ele prefere voltar refazendo, refaz duas vezes, refaz três vezes, refaz quatro vezes. Eles estão percebendo que isso para eles é mais vantajoso do que fazer, colocar os trabalhadores lá no talude fazendo microconveamento. Ele vai repassando, repassando, gasta mais dinheiro, mas tem menos problema. E é isso aí que eles vão, pelo menos, naquela área que nós estamos conversando com eles. Eles estão sendo ansiosos para chegar da parede, para fazer a hidroareadora, para justamente investir naqueles taludes que eles formaram para pegar solo de empréstimo que já tem aquela gavinamento, que você já observa quase que instantâneo. Vai ser complexo isso. Olha só, o rendimento de trabalho de uma hidro e o rendimento de trabalho de um plantinho manual. Na hidro, eles plantaram aqui 800 hectares em quantos meses? Se fosse manual. então o rendimento de trabalho é muito maior. Só que... Algumas foi manual. É, a lança era muito plano, né? Porque... Então o rendimento de trabalho da hidro também é muito maior. Só que, olha só, o plantio manual permite maior biodiversidade, maior produção de espécies nativas. A hidro já impossibilita bastante o processo de biodiversidade de espécies nativas. No caso aqui da hidro, eu vou chamar a atenção da hidro aqui, é... Tanto no plantio manual, no caso das leguminosas aqui, tanto no plantio manual quanto da hidro, não sei se foi isso que aconteceu, mas a minha... O que eu acredito que tenha acontecido, a minha... Minha hipótese que tenha acontecido é que você tem áreas que só tem nada porragem, tem áreas que só tem para o outro lado, tem áreas que só tem isso, que só tem aquilo. A mistura de sementes ela tem que ser feita na hora da aplicação, na hora que você vai colocar. Se você faz a mistura de sementes lá no viveiro e andou com o caminhão 20 quilômetros, 30 quilômetros, você tem sementes de tamanhos diferentes, elas vão segregando. E aí na hora que ele pega a mistura e vai lançar, só tem uma, duas sementes de uma ou duas espécies. Tanto é que o caminhão de hidro-semeadura, ele tem uma plataforma em cima, já viram? Então o correto é colocar todos os ingredientes na plataforma em cima e até a área. Chegou lá uma área que você coloca tudo dentro do caminhão, mistura ali na hora de aplicar para não haver segregação. Se você faz a mistura antes e anda com o caminhão em uma distância grande, aí vai ter segregação de sementes. Aí você tem uma área que só para talar, uma área só com nabo, uma área só com mineto. Isso é comum de acontecer. Então a hidro também é muito fácil, mas tem que ter esses cuidados. Ok? Ok? Outro problema muito grande que eu vejo na hidro, nesses plantios em grande escala, problema sério nesses plantios de grande escala é a falta de análise de solo previamente ao plantio. Então chega no caminhão, joga lá duas toneladas por hectare de calcário e às vezes o solo já está com pH 6, 6,5. Por quê? Porque a receita da hidro é uma receita só para todas as áreas. nós já vimos, nós já coletamos a amostra, já vimos isso, que nós fomos em taludes em que nós coletamos a amostra, fizemos análise do solo com pH 6,2, que é ótimo, não precisa aumentar o pH. E aí vai lá e aplica dois toneladas de calcário via hidro-semeadura. Está levando o pH para 7 e disponibiliza micronutriente, planta vai ter deficiência, pode levar a amostra da planta ou limitar muito o seu crescimento simplesmente porque não fez análise. É a mesma coisa de dar remédio para o paciente sem fazer o exame. É a mesma coisa. Então, isso é uma coisa também que dentro da rádio é uma coisa que a gente briga demais. Você só olha, um monte de gente faz plantio sem fazer análise solo. Ele está colocando lá, ele está colocando calcário, colocando nutrientes sem saber o que tem lá. Principalmente micronutriente. Micronutriente é uma coisa que você tem que ter muito cuidado porque se você arrumou um pouquinho ele já era. Aí, nesses coquetéis, nessas receitas de hidro-semeadura, tem... A última vez que nós fizemos trabalho aqui na região de Congonhas aqui, eles tinham... Eles estavam colocando maior quantidade de micronutriente que é de macro na receita de hidro. Não dá para entender. Então, tem problema sério com essas receitas e tem problema sério de não se fazer análise de solo ou do substrato para fazer adubação. É a mesma coisa do cara plantar café, soja, milho, adubar sem fazer análise solo. Eles não fazem isso porque se eles fizeram isso, eles vão tomar um baita prejuízo. Eles não fazem isso. Mas agora, na área ambiental não tem prejuízo, ninguém está nem aí. Vamos adubar sem fazer análise. Então, isso é problemático. O rejeito tem pH próximo de 6, 6 e pouco, porque o pH das rochas é muito próximo de 7. Se esse material aqui é remanescente de rochas? O pH que a gente não falou, não sei, é atual, mas o que a gente fez há um ano atrás era 8, 8 e pouco. Porque ele vinha com... Na verdade, ele vinha com o pH da flotação, ele mudou pouco. Talvez ele já tenha mudado um pouco, mas o pH era 8, 8 e pouco. Ele é pouco camponado, mas ele é bem alto. E sódio domina... Como ele é pouco camponado, ele vem já equilibrar no pH normal das rochas que é próximo de 7, um pouquinho menos por causa de água da chuva acidifica, né? A água pura vai ter o pH 5,7 de acordo com a concentração do CO2 da atmosfera, né? Na nossa atual concentração do CO2, o pH, se você acabar de destilar água, ele é o pH 7. Passou uma hora, duas horas, você vai para 5,7 equilíbrio com a concentração do CO2. Então, a tendência é o pH de todo o ambiente chegar a algo próximo de 5,7 5,8. Isso é um processo de acidificação normal. Então, você tem aí uma situação às vezes com o pH 7 e o negro tacando calcário. e aí não dá para entender. Eu falo que é o tanto de dinheiro que se joga fora nesses processos aí. É muito dinheiro jogado fora. Então, olha só, eu falei aqui da questão de mudas, sementes e espécies. A questão de mudas, muda também na recuperação de áreas regaladas é outro fator crítico. A nossa sorte é que agora o IEF é que tem a maior parte dos viveiros e eles sabem produzir muda de nativa muito bem, fazer rustificação. Por enquanto. Até os viveiristas não aposentam. Até acabar os viveiros. Até acabar os viveiros. Porque tem muitos viveiros que produzem muda e quando você vai ter uma produção em escala não passa nem pelo processo de rustificação. Essas mudas todas vão morrer no campo, não tem jeito. Então a produção de mudas também é uma coisa que tem que se olhar. E aí também tem o pecado de não saber muito bem de uma vivenção. É. Esse é outro problema. Esse banco foi para a universidade e se perdiu. E esse resíduo não pode ser inserido no processo de fabricação de mudas dentro do viveiro? Que resíduo? O rejeito? Misturado com substrato? É uma possibilidade. É um material inútil. É. Para eucalipto poderia ir para piso. É, porque coloca areia no substrato. Não, porque coloca areia no substrato. Pode sim. Pode, acho que não teria nenhum problema. Porque coloca areia para misturar, para fazer substrato. Ainda segura um bocado de água. Sim. Não haveria problema nisso aí não. Então olha só, produção de mudas é outra... Então olha, vocês estão percebendo o seguinte, que as técnicas todas a gente conhece, todas não são nenhuma novidade. O problema são as... como fazer cada um deles, os detalhes. que ele tem lá, coletou, e já direto em cima do rejeito, então está tendo algum problema de mortalidade. Não sabe exatamente por quê, mas está vendo que não é tão simples, pelo menos o plantio direto talvez não seja tal... Eu encontrei com ele numa dessas reuniões, eu tinha falado para ele o seguinte, nós já fizemos experimentos nisso aí, nós já testamos algumas espécies da Mata Atlântica plantadas direto sob o rejeito de ferro. A gente tem algumas teses aí de uns 3, 4 anos atrás. Mais importante do que testar a espécie no rejeito é se submeter ao tratamento de estresse hídrico. É uma fonte de variação no experimental que não pode faltar. porque uma coisa é se estabelecer a planta no rejeito e outra quando ela se submete ao estresse hídrico ela sobreviver. Porque aí nos nossos experimentos nós vimos o seguinte, tem espécies que crescem muito bem diretamente sobre o rejeito, mas aí você tem lá um grupo de espécies que não cresce no rejeito, tem dois grupos de espécies, o que não cresce no rejeito e o que cresce. Só que lá a gente faz o experimento dentro de caixa de vegetação, condição controlada, água à vontade, nutrientes à vontade, etc. E aí nesse grupo de espécies que se estabeleceu no rejeito, a gente dividiu ele em dois grupos, os que no estresse hídrico morreu e no estresse hídrico sobreviveu. Então, sempre que isso dá o rejeito para poder ver quais são as espécies que vão suportar, não pode esquecer de incluir o fator de estresse hídrico, que é um problema sério que a gente tem. Não adianta ficar só na condição ótima para a planta na caixa de vegetação que chegar aqui e falar lá o resultado era bom, mas aqui não deu certo. O requerimento nutricional está relacionado à análise de solo que nós já conversamos. Outra coisa aqui que eu até grifei aqui, estratégia de duas fases. Essa estratégia de duas fases, quem começou isso foi o professor Griffith, né? E ele sempre falou lá da questão da estratégia de duas fases. O que é essa estratégia de duas fases? A estratégia de duas fases é em áreas que você tem baixa resiliência, você entra com as exóticas para poder incorporar carbono, nitrogênio, etc., cobertura rápida do solo para dar um condicionamento inicial do material. E aí, essa é a primeira fase. Qual é a segunda fase? Aí, depois que já tem um ambiente melhor, eu entro com as nativas, com as mudas, etc. E foi também a coisa que eu já comentei antes. A gente adota essa estratégia, mas depois que o negócio está verde, eu não vou mais para a segunda fase. Está verde, acabou. tá bom, não vou mexer mais. Então, a técnica de usar exótica, ela não é problema. O problema é não fazer todo o processo, não partir para a segunda fase. Esse é o problema. O topsoil e a serrapilheira, não vou nem falar mais, né? A serrapilheira também é restos de galho, de folhas que ficam sobre o solo, ok? E a serrapilheira foi o melhor tratamento, o melhor resultado que nós obtivemos para a recuperação dos tanques de rejeito lá de trombetas, que é o 80% de argila, que é um... nem picareta abre cova lá naquele rejeito. Então, a serrapilheira, só que a vantagem daquele rejeito é que quando ele seca, ele racha todo. E aí, o que a gente faz é colocar a serrapilheira nas rachaduras depois, enriquecida com fertilizante e com semente. Aí, com um ano, já tinha árvore com quase 2 metros de altura. Então, a serrapilheira foi uma estratégia para aquele ambiente uma estratégia boa. Aqui não forma rachadura. O Geraldinho, ontem, chamou a atenção o seguinte, entre o topsoil e a serrapilheira, vamos colocar a serrapilheira aqui, o impacto, a serrapilheira, porque o impacto que vai causar na área de empréstimo é menor. Só que, lá em Trombetas eu tinha a rachadura que a serrapilheira ficava ali, que ela não ia sair dali. Aqui não tem rachadura, a serrapilheira ficar sobre isso aqui, vai embora. Tem as ravinas. Mas a ravina é em local inclinado, não adianta também. Lá tem a rachadura. Tem a força hidráulica ali, é importante também. Não sei que é uma beleza encandona. Lá, as rachaduras lá de Trombetas são planas. Então, olha só, eu, eu, quando o Geraldinho falou isso lá ontem, no primeiro momento, eu falei, olha, a serrapilheira, ela é uma boa estratégia, ela tem mais ou menos a mesma função no topsoil, mas ela tem esse problema de em cima do rejeito, ela não vai ficar lá por muito tempo. A chuva vai levar aquilo embora. na história passada, teve um caso interessante no ponto ali, uma determinada área em que havia uma mata parecida com aquela do lado de lado da estrada, o sedimento entrou pela mata dentro e começou a ravinar. E o pessoal pegou aquela madeira que havia sido trazida, cortou e estava enchendo as avinas com a madeira. As avinas com paliçadas? É, tinha alguns teres paliçadas, alguns, alguns sem. eles cortavam os galhos, aquela galhada toda, e encheu as avinas com material de lenho ouro, aquele que estava ancorado na rola no rinho. Eles fizeram isso em uma parede, então parece uma coisa interessante. É interessante, desde que seja feito a drenagem na parte superior, são técnicas interessantes, mas se não tiver a drenagem, sempre que você tiver a área inclinada, se não tiver a drenagem superior, se você fizer, vai embora. Se tiver uma mata igual àquela ali, você não tinha problema de erosão de cima. Você estava na mata de espalhamento especial. Agora, tem um outro detalhe que eu acho muito interessante aqui, que em muitas áreas aqui, você não vai ter a peneira muito perto, você tem uma pastagem bem degradada acima, às vezes a mata está igual aqui, está do outro lado do rio. Então tem um interacional. Para mim, a Serra Pileira, nesse ambiente aqui, não é uma alternativa plausível. Lá em Trombetas, a gente não usou top story sobre o rejeito. Lá a gente conseguiu usar a Serra Pileira. Lá a Serra Pileira cumpriu o papel. Aqui é outra situação. Está vendo que eu não sou da igreja do top story? Lá não tem top story. Conseguimos fazer, lá conseguimos colocar árvores 2, 3, 4 metros de altura sem top story no rejeito de bauxita. E as opções? Regi? Herége? Não é ortodoxo. Não. Blasbemir? Blasbemir. Blasbemir. Outra técnica de recuperação, a gente entra aqui no controle químico para áreas contaminadas que não é o nosso caso. É uma técnica de recuperação para ambientes que têm problemas com metal pesado, etc. Aí existem N técnicas. Existem as técnicas para áreas contaminadas com produtos inorgânicos, para elementos inorgânicos e para os orgânicos, que são técnicas diferentes. A fitorremediação, por exemplo, é uma técnica que atende alguns orgânicos e a maior parte dos inorgânicos. E existe técnica de injeção de vapor de gás, injeção de ar, tem várias técnicas para descontaminação. Mas como não é o nosso caso, eu não vou nem entrar nisso. Mas é uma técnica de recuperação. depois entra nas obras de engenharia, bioengenharia, que é o objetivo principal das obras de engenharia e bioengenharia é drenagem e contenção do material. Isso aqui também tem N problemas aí, mas eu vou deixar para o Eduardo amanhã cedo falar das obras de engenharia e de bioengenharia, que é a especialidade dele. Mas é técnica de recuperação. Ok? Depois vem sistemas agroflorestais, integração lavoura, pecuária e floresta. Isso aqui é novo. Isso é uma coisa que na rádio não se falava nisso até três anos atrás. Até o pódio florestal 12,5,1,12. Até então não se falava disso para a recuperação das veladas. Falava nisso para o sistema produtivo. Então eu não posso falar nada sobre isso porque é uma coisa nova, não tem experimento, não tem muita coisa sobre isso. Existem colegas da Embrapa Florestas que tem um trabalho utilizando a arde para a recuperação. Antigamente não podia entrar em um sistema que não fosse natural nas áreas de abertura, por exemplo. Então agora como o código flexibilizou, ajuda um pouco. Existem já alguns experimentos usando inclusive o próprio eucalipto como pioneira. Quer dizer, você entra com o eucalipto que vai crescer, sombrear e você entra com as espécies. que já tem necessidade de sombra sobre o eucalipto para um longo prazo de 15, 20 anos você vai tirar o eucalipto e depois a floresta fica implantada. É, mas não é o problema isso aí foi feito. Aí entra o pessoal da ecologia e o gerador de coleção aqui não quis dizer isso de jeito nenhum. Bom, é o que eu estou falando. Isso aí eles já desenvolveram, eu não sei, isso aí não é a condição aqui, porque isso aí normalmente é para a recuperação de APP, por exemplo, que não tinha nada, só tinha pastagem, então você entraria com um processo desse. um dos problemas que a gente tem é justamente isso, muitas espécies que a marada quer entrar com uma espécie clímax numa área que não tem problema. Então, já existe alguma experiência nesse sentido, que eu tinha esse sistema de sucessão. A vantagem disso, no caso especificamente da área agrícola, é que o camarada teria uma renda naquela área e teria um estímulo adicional a manter aquele sistema e depois o negócio entra... Tem uma questão de... Acho que é importante que é de resiliência. Eu conheço um fragmento florestal hoje, ele está na usina da CBCC em Santos do Bom, que é uma floresta, você olha para ele, se você não souber que lá era um eucaliptal, você não percebe. Quem sabe vai catando e acha ver os eucaliptos no meio do fragmento florestal. Mas é um fragmento florestal de 40 anos, mais ou menos, que era um plantio de eucaliptos, foi retirado, sei lá, 30% do sub-bosque, tomou, e o eucalipto está controlado pela matazônia. Eu acho que essa técnica de recuperação aqui, ela tem um futuro muito grande. O pessoal de São Paulo vem trabalhando muito pesado com isso aqui também. Eu acho que tem um futuro muito grande porque em toda a nossa discussão nós já percebemos a importância do aspecto social no processo da recuperação. E aí, quando você pensa no aspecto social do processo de recuperação, a gente não tem como fugir dessas técnicas de sistemas agroflorestais. Eucalipto está aí, como diz o geral de mim, eucalipto braquiado. Talvez essas técnicas fossem mais adaptadas a uma posição mais pontual e menores áreas, talvez, porque... A minha opinião sobre isso é o seguinte, essas técnicas aqui, para mim, elas entram muito bem aqui, não aqui. Áreas que têm alta resiliência, que têm solo. As apps degradadas aí que não têm mata no Brasil todo aí que têm solo e tal, tudo bem. Agora, nesse nosso ambiente aqui, eu não acredito que essa técnica seja muito plausível para essa nossa condição aqui, não. Ela está mais para aqui do que para cá. Até porque, se você falar em questão de produção, sistemas agroflorestais, sistema agroecológico, o que ele plantar numa terra que não tem? É, que não dá nada. As árvores ficam fininhas. Só assim, uma informação, tem uma experiência bem pioneira no interior de São Paulo com a área de solo degradado por cana, onde abandonaram o plantio de cana. A área é solo, né? Tem solo de cana. A área é nua. A Brasília também tem alguma coisa. É, na verdade, na compreensão da desertificação, né? Era utilizado... É uma experiência de larga escala, inclusive. Eu conheci num curso que eu fiz de sábio da Embrapa, que é bem interessante, que eles apresentam desde o silvopastoril ali, eucalipto, capim, até sistemas mais complexos para a recuperação ambiental e eles trazem essa tentativa de escala que é dessa fazenda de São Paulo, né? Com mecanização, inclusive, que de repente fosse uma coisa interessante de estar buscando... Porque eu vejo, assim, não penso na área do rejeito, mas fala-se das microvacias, de uma visão, né? Para você melhorar o além dano que também foi impactado indiretamente e podem ser técnicas potenciais. Eu falaria que não seria para a área ambiental 1, mas seria para a área ambiental 2. Não é um processo de restauração e ecológica, é um processo de recuperação de área. Na área ambiental 1, para mim, a gente tem que ter a área de APP intacta e a área produtiva quando... A partir do planejamento da propriedade, a área produtiva ali para o cara produzir, não dentro da APP. Ainda mais que nessa APP que a gente está falando é uma APP que não tem solo e é uma buqueta de 5 metros, que são duas linhas de água. Como é que você vai fazer o sistema ambiental nisso aí? Então, o sistema ambiental nessa área ambiental, para mim, não tem o menor sentido. não tem o menor sentido. Só uma coisa. Vou falar na questão básica. Já existe uma tese relativamente antiga de São Paulo mostrando que o sistema de salto safes nas áreas de APP aceleraria o processo em relação a simplesmente deixar a regeneração natural. Porque, às vezes, já são áreas que o processo já foi muito degradado. Na época, a tese mostrou isso, mas era antes dos códigos, então, na época, não era possível fazer. Então, mostrasse que era melhor. agora existem duas questões. A própria área, a própria destinação da área, mesmo aquela que não é exclusivamente APP, porque você pode integrar a APP a um sistema ao SAF. Então, já existe essa proposta de se tentar estabelecer safes nessas áreas. O que são áreas fora da APP é uma área que o camarada vai utilizar e como ele vai utilizar aquilo ali. A questão básica é essa. Ele não vai precisar refazer aquela área toda. Muitas vezes, dependendo da área 5 ou 10 metros, a área que ele foi impactado, às vezes, é muito maior que isso. Naquela área anterior mesmo, a gente vê o que dali, se ele for fazer a APP, na área, é uma bordazinha relativamente pequena o que ele é obrigado a fazer para fim de atender a legislação. Principalmente, se você considerar os secundários que são pequenos e que muitas propriedades caem naquela coisa, uso consolidado, uma faixa de 5 metros, todo mundo sabe o que, é uma faixa muito estreita. Realmente, você não teria como. mas existe a ideia de você usar o SAC como usos futuros da área fora da APP. Então, aí não teria como você fazer isso descolado da própria APP. As áreas, as tais áreas de arranque, né? É, exatamente. E existe a questão também que, logo acima da área também, já existe uma proposta também de muitas áreas aqui que fizeram passagens degradadas e você utilizar esses sistemas como forma de recuperação acima. Até para você conter o processo elusivo, que é montante. Então, assim, a gente não pode pensar também só ali dentro, né? O Geraldinho também falou, né? Que a gente precisa pegar ela na origem para poder proteger quem dá. Porque se você não conservar o solo da pastagem degradada, a erosão do rejeito vai acontecer por mais paliçada e enrocamento que você botar. Então, aquele negócio, você não começa... Talvez a gente tenha que pensar que é um conceito da recuperação da área começar a recuperação fora da área, né? Não pode fechar. Então, talvez, não assim, necessariamente vai fazer o saco ou esse sistema lá dentro, exatamente. Porque eu acho também complicado porque é um experimento, né? E é bom lembrar, fazer experimento em área de um terceiro que ele tira dinheiro dali, não é complicado. Ele tem que estar a par do que está acontecendo. Mas eu acho que dentro, no contexto da recuperação, talvez faça sentido. Eu coloquei essa interrogação aqui justamente porque, pra mim, na área ambiental 1, possível, na área ambiental 2, possível, mas lembrando que eu acho muito complicado esse sistema em faixas de 5 metros, né? Tem jeito. Então, o Código de Florestal só fala que você pode fazer o sistema de florestal, mas fala que você pode só por 5 metros, então, fala que não pode, né? E aqui, olha, eu coloquei por último como o mais comum aqui, a nucleação, que é o que o ADM Reis lá trabalha demais lá no sul. Sinceramente, eu não gosto. Eu não gosto de nucleação e não tenho experiências positivas com a nucleação. Nucleação, não que nucleação serve pra nada, não é isso. mas nucleação serve pra algumas áreas específicas, pra mim, áreas que têm níveis de resiliência muito altos. Eu acho que você tá com dois itens fora do lugar, ele tinha que subir. É, é. Não, mas ele é considerado como técnica em alta resiliência. Por exemplo, lá em Trombetas agora, nós ficamos lá por muitos anos, quem tá trabalhando pesado lá hoje é o Ademir. e ele tá tentando implantar o nucleação nas barragens de rejeito de bauxita, que é material ficando completamente duro. Pra mim, vai ficar lá daqui esses 100 anos vai ter milha. Eu acho que em baixa resiliência vai ter milha. A ilha não vai sair. Eu acho que ela pode ser uma técnica complementar às outras, né? Sim, possível. Porque, por exemplo, ele mostrou uma oportunidade lá pra gente que ele chamou de transposição de serra-pilheira, alguma coisa assim. É, é o que faz. Mas ele pegava, aí não era bem a transposição de serra-pilheira. Ele pegava 10 centímetros de solo debaixo de vegetação nativa com topsoide com um metro quadrado mais ou menos. Eu não. E aí ele levava aquilo proviveiro. Iniciante na igreja. Então, ele levava aquilo proviveiro nas condições ideais e o que tinha ali germinava e quando isso germinava ele botava em campo. E aí aliado aos puleiros, a galhada. Nas poças de gazada. Exatamente. E aí pode ser complementado. Por isso que eu chamo a atenção das limitações, você consegue se fazer isso em pequena escala. E não em escala, não. É, mas aqui eu estava até conversando com o Yalmo. Nesses locais aí, eu acredito que vão ter que ser dados tratamentos diferenciados em cada área. Tem áreas que têm um entorno assim. colocou em uma maravilha. Então, um pouco, um pouco, uma captada. Eu já passei para a discussão que nem ele está querendo discutir. Pessoal, eu vou acabar aqui para a gente entrar nas perguntas, na discussão. Então, olha só, a nucleação é uma técnica, mas existem limitações, existem vantagens, existem vantagens. Os puleiros, eles, é uma coisa que é muito importante, que quase não é usada, uma coisa muito simples e praticamente não é usada. Puleiro de madeira com galho e de pedra, porque tem os animais que vão nos puleiros de madeira, de galho, e tem os animais que vão só nos puleiros de pedra. Então, existem as duas formas. É uma coisa extremamente simples, mas que muito pouca gente faz, que é um conceito muito próximo ao conceito da nucleação. Isso aqui chamava de nucleação, depois fazia para a nucleação colocando topsoil em um círculo, em uma ilha, vizinha, aí foi evoluindo. É, também em torno é extremamente importante. E depois, olha só, incorporação de matéria orgânica no solo ou no material. Nós estudamos muitos aqui também, nós fizemos algumas teses sobre isso aqui. Seguinte, a gente tem 85% da nossa população hoje na zona urbana, 15% que sobrou na zona rural. Então, hoje a gente tem uma grande quantidade de produção de lodo de esgoto e composto de lixo urbano, que são dois materiais que precisam arrumar uma destinação para isso aí, que é matéria orgânica pura. Então, nós começamos a trabalhar com isso, por quê? Porque, olha, a gente tem uma grande produção agora na cidade de composto, de lodo de esgoto e a gente tem áreas degradadas em que o principal objetivo é incorporar carbono. Então, juntou a fome para vontade de comer. E aí, quais são as principais conclusões que nós chegamos em relação a isso? Essa matéria orgânica de composto de lixo e de lodo de esgoto é uma matéria orgânica extremamente lábio, carbono lábio. Não é recalcitrante, pouca lignina, pouco polifenóis. Então, é uma matéria orgânica que é facilmente transformada em CO2. Então, é uma matéria orgânica que é que ela vai ficar no ambiente ali por um ano, dois anos, não vai ficar por muito tempo. E nós medimos isso, fazendo medição de fluxo CO2 quanto a saem do CO2 do solo. Então, ela é praticamente 100% dela, depois de um ano já foi perdida. É uma matéria orgânica muito lábio. O problema desses resíduos é a matéria orgânica extremamente lábio. Aí, segundo problema, a gente colocou o alô de esgoto e composto em cima de rejeito e em cima de solo, para ver as diferenças. Em cima do rejeito, a maior parte é transformada em CO2, mas alguma coisa ali, 0,1% vai sendo incorporada de carbono, isso para a gente já é uma vantagem. Já é uma vantagem. Pouquinha a pouquinho ali vai acumulando os carbonos e já é uma vantagem. Qual é o problema de você agora colocar essas fontes de matéria orgânica sobre o solo, uma área que tem solo. Uma área que tem solo, ela tem matéria orgânica já recalcitrante, que tem carbono recalcitrante, que está ali, que demorou 50, 100 anos para se estabilizar, para formar lá as substâncias únicas, ácidos fúrbicos, ácidos únicos, o min, etc. Levou um bom tempo para formar aquela madeira orgânica do solo. Você vai lá e coloca uma tonelada de fonte de carbono lábio no solo. O que acontece? Explode a população de micro-organismos. Aí, depois de um ano, o micro-organismo decompose todo esse carbono lábio. Aí, acabou o carbono lábio, o que ele vai fazer? Aumentou muito a população de micro-organismos e vai começar a consumir aquele carbono que estava lá, que levou 50, 100 anos para ser incorporado. Então, recuperação de áreas degradadas num ambiente que sobrou o solo, que o solo está lá, mesmo que ele tenha pouca matéria orgânica, mas tem alguma coisa, não é interessante. Tem que ser melhor avaliado. Nós fizemos duas teses em relação a isso, mas não é, não é, nos primeiros resultados que nós tivemos, não mostrou-se interessante colocar esse material sobre o solo. Agora, sobre áreas drasticamente alteradas, em que acabou a vida, em que não tem nada, não faz diferença. Se não atrapalha, pouco que ajudar está valendo. Então, tem que ter esse cuidado, tem que ter esse cuidado com a colocação de fontes de material orgânico. Além disso, lodo de esgoto tem toda uma problemática, né? Metal pesado, tem que avaliar se tem metal pesado nesse material, tem que avaliar se tem patógenos nesse material. Então, tem que ter uma caracterização muito completa do material antes de colocar ele no ambiente. Ainda mais perto do rio. Ainda mais próximo do rio. Então, é uma técnica de recuperação, é uma técnica de recuperação, mas tem que ter cuidados também com isso aqui. Mas, de novo, pode ir lembrando do que ele falou de usar o rejeito na produção de muda. Pode ser usado associado, que é uma ideia que a gente já vê em ser falada há muito tempo, de trabalhar com isso como material. O rejeito é melhor. Isso aqui a gente chama na ciência, a gente chama de efeito prime. Efeito prime positivo quando você consegue aumentar a quantidade de carbono no solo. Quando você tem um efeito prime negativo é que depois que você fez o tratamento ali, no final você tem menos carbono que você tinha antes. Então, você tem um efeito prime negativo.